Eu queria dizer, antes de mais nada, que você não envelheceu nem um pouco, hein? Continua tão bonita e tão graciosa quanto o dia que fingimos nos casar. Você engordou, mas ainda tá lindo. Eu acabei de sair da prisão, então... O que eu tenho é energia. Parem, não façam isso. Então, esse vai ser o nosso plano. Natasha, não se encurve. Ela não tá me encurvando. Sim, tá sim, você vai ficar com dor nas costas. Escuta a sua mãe. Ai, meu Deus, isso... Tá legal, já chega, todos vocês. Eu não disse nada. O plano vai ser o seguinte. Eu não vou comer nada. Começou um pouquinho, Helena, pelo amor de Deus.